Se você quer aprender de como fazer a estralação e baixar script no BloxFruits, assiste esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando passo a passo de como você consegue estar fazendo isso pegando a Key e consegue estar usando em qualquer jogo do Roblox. E por cima eu também vou estar te ajudando aí de como estar pegando a Key sem complicações. E bom minha família, pra gente estar fazendo aqui o processo, beleza? Pra você estar conseguindo baixar, você tem que estar desinstalando o teu Roblox original, caso você tenha aí o da Play Store, beleza? Então você remove ele aí, demorou? Agora que você removeu ele, rapaziada, você vai estar aí nos comentários fixados que eu vou estar deixando. E aqui vai ter meu grupo do WhatsApp, meu servidor do Discord e vai ter aqui todos os executores atualizados juntamente com o script também lá embaixo, beleza? Aí você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar escolhendo, no caso eu vou estar escolhendo o Delta aqui pra mim, beleza? Tem o Delta Lite, tem vários Deltas que você pode estar escolhendo, tanto o Normal quanto o Lite, beleza? Caso você queira o mais otimizado. No caso eu vou estar escolhendo o Delta Normal aqui, beleza? Você dá um clique e vai estar te levando pra essa página. Aí você clica pra prosseguir, pra parte 2, beleza? Se te levar pra alguma coisa, rapaziada, é só você estar votando, beleza? Clicou, ele vai te levar automaticamente pra uma página. E aqui nessa página, rapaziada, vai estar carregando vários anúncios. Você dá um clique em algum anúncio desse aqui, demorou? Dá um clique até abrir ele. Quando abrir ele, é necessário que você espere alguns segundos, beleza? Você espera aí, sei lá, 5 segundinhos. Mano, se abrir alguma paradinha aqui, é só você estar fechando. Não precisa você baixar e fazer nada aqui. É só estar esperando. Esperou alguns segundos, voltou, liberou. Clicou em Down. Agora você vai para a parte 3. Clicou para a parte 3. Vai fazer o mesmo processo que eu acabei de ensinar pra vocês. Clique em o primeiro anúncio que você vê aqui. Esperou alguns segundos. Lembrando, não clique em nada aqui, rapaziada. Não precisa fazer a instalação de nada. É só estar esperando alguns segundos. Os pedreira aí, ó. Um falando com o outro. Clicou aqui em Down. Continuou. Clique agora para a parte 4. Você clica aqui para a parte 4. Clicou. Vai abrir alguma paradinha doida aqui? É só votar, rapaziada. Clique para a parte 4. Vamos lá. Esperou alguns segundos aqui. Vai estar abrindo algum anúncio aleatório. Você clica nesse anúncio aleatório usado aí. Aí você vai estar esperando os segundos que são necessários, beleza? Você conta de 1 até 5 aí. Nem precisa, mano. Só você estar esperando um pouquinho, rapidinho mesmo. Quando você votar, vai estar liberado para você clicar em Down, beleza? Pode bugar. Clique em Down novamente. E agora você vai prosseguir aqui, rapaziada. Para a parte 5. Você dá um clique para prosseguir. Vai clicar em Down para você descer. Clica em um anúncio desse aqui. Demorou qualquer um. Pode ser esse aqui de baixo também. Espera alguns segundos aqui, ó. Blackfried, direcional, pá. Ó, nunca permiti. Para não ficar notificando coisa doida para você. Você pode recusar isso aqui. Votou. Beleza, rapaziada? Se não for de primeira, ó. Você dá mais um clique. Volta e clica em Down aqui novamente. Clicou em Down. Beleza. Agora que você clicou em Down, ó. Pô, tá me levando para esse vídeo toda hora. Já tá chato, velho. É só você estar votando. Clica em Down aqui para ele te levar. Para a parte 6 agora. Você dá um clique em parte 6. Beleza. Vai estar carregando alguns anúncios. Prefiro esses menores. Mas pode ser qualquer um que vocês quiserem. Beleza? Aí esperou alguns segundos. Agora é coisa de almofada. Mas é isso aí mesmo. Esperou os segundos. Voltou para trás. Clica em Down. E agora, bora para a última parte. Clica em Down aqui novamente. Esperou o anúncio aparecer. Clicou aqui no anúncio mesmo. No pedreiro novamente, né? Como vocês podem ver. Pedreiro top Brasil. Máximo de respeito a esses homens. Os melhores, tá? Agora que você esperou aqui alguns segundos, ó. É só você estar votando uma pagininha. Clica em Down. E ele vai estar te levando para a última parte. Que é bem simples, rapaziada. Eu já estou no meu servidor do Discord. Mas você que ainda não está. Você precisa clicar em entrar. Mas como eu já estou, rapaziada. E se você já estiver. Você dá um clique e vota. Porque vai liberar para você. A mesma coisa é o like. Você chega lá. Vai estar te levando para o meu vídeo. Você vai lá e deixa o like, beleza? Inclusive deixa o like nesse vídeo. Que provavelmente vai estar pedindo. Beleza. Deixou o like lá. Quando você votar, ó. Já deixou o like lá. Vai estar liberando para mim. E vai estar o link direto aqui para vocês. Beleza, rapaziada? É literalmente clicar para fazer o download. Beleza. Esperou. Vai aqui, ó. Fazer. Vai em detalhes. Só está esperando que agora. Você pode estar fazendo a instalação. Beleza. Lembrando que é a partir daqui. Não pode ser o da Play Store. Não. Agora aqui, rapaziada. Você vai estar entrando e logando com a sua conta. Beleza. Lembrando que você precisa ter salvo aí a tua conta. É importante ressaltar isso. Aí você loga a sua conta aí. Demorou? Aí quando você logar a sua conta. Clicou aqui, ó. Dá uma voltinha. Agora você escolhe o jogo. Beleza. Vai estar script aí nos comentários de vários jogos para vocês. Beleza, rapaziada? Clicou aqui. Eu vou estar entrando no meu servidor privado. Que inclusive está lá no meu Discord. Quando você clicar aqui. Agora é só você estar abrindo. Beleza. Agora que você esperou aqui, rapaziada. Entrou. Quando você abrir. O executor. Ele vai estar abrindo automaticamente aqui para você. No caso. Ele está pedindo a key, rapaziada. E para pegar a key. É bem simples. Você vai estar fazendo o seguinte. Você vai clicar aqui em Copyate Link. Quando você fazer isso, rapaziada. Você vai estar vindo aqui no Google. E vai estar colando esse determinado link que você copiou. E vai estar colocando ele aqui. Ele vai estar te levando para essa página. O que é 100%. Mano. É muito confiável. E você vai estar passando pelo esse Key System aqui. Que é Checkpoint. Votou. Clicou. Você dá um clique e volta. Porque pode abrir outra página aleatória. Aqui, rapaziada. Você vai estar fazendo um seguinte. Mas enfim, rapaziada. Você vai estar precisando clicar nisso aqui. Você dá um clique e volta. Clicou. Votou. Clicou. Votou. O vídeo vai estar te levando para o vídeo. Ele vai estar te direcionando até o YouTube. É só votar. E ficar clicando aqui. Esperando. Beleza? Aí você vai. Espera alguns segundos aqui. Realmente é uma parada bem rápida. Bem simples de você estar fazendo aí. E agora, voltando aqui, rapaziada. Quando você esperar uns 5 segundos, 10 segundos aí. Vai estar liberando aqui para vocês. Você clica aqui. Beleza? E agora você vai estar esperando essas opções aqui. 1, 2, 3. Beleza? Clique. Continue. Volta. E clica novamente. Até aparecer isso aqui. E pronto, rapaziada. Só você estar copiando agora. E você pode estar entrando no teu jogo lá. Demorou? E bom, rapaziada. Depois ele vai estar liberado. É só você estar colocando um script aqui. Que eu falei para vocês lá na minha página. Beleza? Você clicou em Execute. Ele vai estar executando. E agora é só clicar aqui em Auto Farm Level. Para você pegar sua CDK. Sua raça B4. E basicamente é isso. Beleza, rapaziada? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta a chapéu de palha se chegou até aqui. E qualquer dúvida, comenta aí ou me chama lá no meu servidor do Discord. E é isso. Até uma próxima.